Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo dessa vez galera, Magic Piano, estou trazendo para vocês, bom galera, eu craquei ele com o look patch, tinha um patch exclusivo para esse jogo, em que eu libero, posso baixar qualquer música, independente do meu nível e da minha grana, bom galera, eu vou tocar aqui, Fantasy in the Mina, Move Like Jagger Easy, que não é a completa, lembrando, e Super Mario Bros. Tem, espero que gostem, vamos aqui para as 3 buscas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom galera, vocês viram que eu sou muito pro, vou jogar a próxima no médio e a última no hard, porque eu sou insano, eu sou maluco, eu sou doido, vamos lá galera. Tchau, tchau. Amém. 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 Bom galera. É isso. Termina as três músicas. Tenho que admitir. Meu braço doeu nessa do Mario. Vai ter que compartilhar que meu vídeo. Vamos pensar que é o profissional aqui. O próprio Anguista. O Mozart. Bom galera. É isso. É isso. É isso. É isso. Traz meu vídeo. Se gostou dê um like. Quer mais vídeo no começo. Gosta do canal. Gosta de mim. Se inscreve. Bom é isso. Trazer mais vídeos de Piano Teles. Um jogo que pra mim é mais difícil que o Vittahiro. Na moral dói. Dói o braço. O Vittahiro não dói o braço assim não parceiro. Dói mesmo. É isso. Eu vou ensinar depois como craquear todo. Você vê aqui tem música Letty Go. Da Demi Lovato. From Disney Frozen. Tem Anaconda que já ouvi falar mas não sei. Rap de Perino. E os careto. Call me maybe. Eu fiz. Maravilha. Bom galera. É isso. Falou. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.